Olá, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso Desafio 2X e nessa semana a gente vai falar sobre concorrência. E nessa aula a gente vai falar sobre quem são os seus verdadeiros concorrentes. Quando você identifica quem são os seus verdadeiros concorrentes, você consegue analisá-los de uma maneira muito mais precisa do que achar que o mundo inteiro é o seu concorrente. Por exemplo, a caneta Bic. A caneta Bic, ela é uma concorrente da caneta Montblanc? Não, né? Não é. Apesar de caneta Bic e caneta Montblanc serem canetas, o público e o problema que cada uma delas resolve não é exatamente o mesmo problema. Muitas vezes uma caneta Montblanc, ela é comprada para dar de presente, não para ser uma caneta descartável que você usa, se falhar você joga fora. São problemas diferentes apesar de serem o mesmo produto. Então a primeira coisa é, você concorre com quem? E essa pergunta, ela é muito fácil de ser respondida quando você entende qual é o problema que você resolve. Por exemplo, digamos que, por exemplo, essa aula aqui, ela está resolvendo o que problema? O problema de um empresário que não domina as táticas de alavancagem de negócios e ela está resolvendo o problema de eu não consigo alavancar o meu negócio. Eu não consigo fazer com que a minha empresa cresça, aumente em receita e lucratividade. Eu tenho um problema, então eu quero aprender mais sobre isso. E aí você assiste a aula do Desafio 2X de alavancagem de negócios. Ela resolve um problema. Mas um livro sobre alavancagem de negócios também resolve esse problema. Mas um curso numa faculdade, não tem tantos cursos assim sobre alavancagem de negócios, mas digamos que tivesse, também resolve esse problema. Um curso presencial, a minha imersão, a imersão 8P's, também resolve esse problema. Então existem diversas soluções diferentes ou produtos diferentes para resolver um problema. Então a primeira coisa que você tem que pensar é, qual é o problema que eu resolvo? Eu resolvo o problema de dar um presente fino para alguém? Eu resolvo o problema de fazer com que o meu cão fique alimentado, mesmo quando eu esteja viajando? Qual o problema que a sua empresa resolve? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, uma vez que esse consumidor que tem esse problema, que vai resolver esse problema com o seu produto ou serviço, ele vai buscar uma solução, que outras soluções ele encontra? Ah, eu tenho um problema de alimentar o meu pet, o meu cão, quando eu estiver uma semana viajando? Bom, a primeira solução pode ser, eu posso pedir para um parente meu ir lá colocar ração para o meu cachorro? Uma outra solução seria, eu posso pedir para o meu vizinho colocar ração para o meu cachorro? Eu posso deixar o meu cachorro em um hotel para cachorros? E eu posso comprar um dispenser de ração, em que todo dia ela solta só um pouquinho de ração, que pode ser um produto de um pet shop, por exemplo, se você tiver um pet shop. Então, existem diversas soluções para um determinado problema. Então, quais são as soluções, qual é o problema e quais são as soluções que resolvem esse problema? Legal? Bacana. Agora, você vai pesquisar o seguinte. Já que eu sei qual é o problema e eu sei quais são os tipos de soluções que resolvem esse problema, eu vou procurar no Google, por exemplo, no Facebook, no Google, quais são as empresas que têm essas soluções? Bom, se eu vendo um dispenser de ração, quais são as empresas que têm um hotel para cachorro? Quais são as empresas que vendem dispenser para ração também? Porque lembra que o teu produto resolve um problema, só que existem outros produtos iguais ou produtos que também resolvem um problema, mas não são os mesmos produtos que os seus. Por exemplo, o hotel para cachorro e o dispenser de ração. Então, você tem que pensar primeiro no problema e aí depois você vai pensar nas soluções e depois nas empresas que vendem produtos que resolvem aquele problema. Por exemplo, uma mulher, ela vai numa festa e ela quer ficar bonita. Bom, quais são as empresas que resolvem esse problema? Por exemplo, uma maquiadora resolve esse problema? Uma empresa de joias resolve esse problema? Uma empresa que vende roupa feminina resolve esse problema? Uma empresa, um cabeleireiro resolve esse problema? Ela quer ficar bonita para uma festa? Então, pense com quem você concorre de verdade. Só que quando o seu consumidor for buscar soluções, ele vai buscar no Google, por exemplo, e ele não vai buscar só dispenser para ração, por exemplo. Talvez ele nem saiba que isso existe. O que ele vai buscar pode ser como alimentar o meu cão quando eu estiver viajando. Ele não sabe qual é a solução para isso. Ele pode buscar hotel para cachorro. Ele pode buscar dispenser de ração. Tudo bem? Ele pode buscar isso também. Só que você tem que descobrir o que o seu consumidor encontra. Os seus verdadeiros competidores, os seus verdadeiros concorrentes, são aquelas empresas que o seu consumidor encontra. Se o seu consumidor não encontra, ah, Conrado, eu tenho um concorrente aqui que é um concorrente muito ruim, ele está aqui no bairro vizinho e ele vende menos coisas do que eu, ele copia tudo o que eu faço. Tá, mas o seu consumidor encontra ele? Se o seu consumidor não encontrá-lo, ele não é concorrente seu, porque ele não divide o mercado com você. Vamos pensar na... A questão de concorrência significa, eu tenho um determinado mercado. O meu concorrente é aquele concorrente que divide o mercado. Não que pega 1%, 0,5%. Não, é que pega 30% do seu mercado. Talvez 60% do mercado que você tinha. Esse cara é o seu concorrente. E lembre-se que o concorrente do táxi não é só o táxi do ponto vizinho. É o Uber. O concorrente do táxi pode ser uma... Pode ser a carona do vizinho para levar ele a algum lugar. É o ônibus? É a bicicleta? É o patinete? É o sujeito querer ir a pé porque ele quer ter uma... Quer ter um passeio mais bonito? Esses são os concorrentes de um táxi. Não é só o táxi que está do lado. Qual é o teu verdadeiro concorrente? E outra coisa, o seu concorrente tem que ser encontrável pelo seu consumidor. Se ele não for encontrado, ele não é o seu concorrente. Então, escreve aqui embaixo, nos comentários. Primeiro, qual é o problema que você resolve? Segundo, quais são as soluções viáveis, hotel para cachorro, por exemplo, com relação ao dispensas de ração, que concorrem com a sua solução? E terceiro, quais são as empresas que são encontradas pelo consumidor? Não é qualquer empresa. É a empresa que é encontrada pelo consumidor. Como é que você vai fazer isso? Você vai no Google e digita para aquelas soluções que você listou, quais as empresas que são encontradas pelo consumidor. E lembre-se que a BIC não concorre com a Montblanc. Ou seja, dessas empresas, uma escola, por exemplo, uma escola infantil de R$500,00 de mensalidade, concorre com uma de R$5.000,00 de mensalidade? Lógico que não concorre. São públicos diferentes. São tamanhos de bolso diferentes. São expectativas diferentes. Quais são as empresas que verdadeiramente concorrem com você? Você vai descobrir que não são muitas. São as empresas que estão mais ou menos na mesma faixa de preço que você, que é a sua empresa, e que são encontradas pelo seu consumidor. Então, escreva aqui embaixo nos comentários as empresas que concorrem verdadeiramente com você. E aí a gente começa a nossa semana da concorrência irrelevante. Como tornar o seu concorrente, como tornar a sua concorrência completamente irrelevante para o seu consumidor. Então, escreva aqui embaixo e até a próxima aula.